Música 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 Vai, senhor senhor! Marcos. Marcos. Carro da Urdoba Mais um tempo, mais um tempo. E aí, o Jânio? Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Obrigado Felipe Meus amigos, quando eu for na casa de vocês Não me pergunto Aparece Vem pra cá 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 Salve galera Salve galera Salve galera É nóis Obrigado Felipe Obrigado Felipe Caralho tá aqui Caralho tá aqui